Nossa oração Oh, Senhor, queremos mais de Ti, mais de Ti Existe um lugar Uma filha da rocha Mesmo que eu cheguei Vem Tua presença Vem Tua presença Existe um lugar Onde o corpo não vai ser Vem Tua presença Senhor Em Tua presença Senhor Eu quero estar Vem Tua presença É o lugar Onde eu quero Onde eu quero estar Vem Tua presença 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 Só é o meu Deus Amém Amém Ah Senhor Amém Senhor Senhor Eu venho por você A vida 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 Obrigado.